Olá amados, tudo bem com vocês meus amores? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje eu separei pra vocês hidratantes aqui da minha casa, da minha coleção Que são muito, muito, muito parecidos com perfumes importados, caríssimos Nem todos aqui são 100% iguais Tem alguns que tem umas leves diferenças e eu vou citar aqui pra vocês quando eu for mostrar o hidratante Mas caso você tenha o perfume, você pode combinar super com esse hidratante porque vai ficar show de bola Tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e vamos lá pra vocês verem a seleção que eu separei pra vocês O primeiro que eu quero começar falando pra vocês é esse Lave Torre Intense da Eudora Se você gosta daquele perfume por excesso de Paco Rabanne, sem a nota de pipoca e do Skandle da Jean Paul Gaultier Se joga neste hidratante, ele é um hidratante muito bom Ele é um dos que eu não acho 100% parecido Eu digo ali uns 70% parecido Mas caso você tenha um desses dois perfumes, você pode com certeza fazer essa misturinha Que vai ficar show de bola aí, tá bom? Outro hidratante que eu tenho aqui é esse Make Me Fever Rose da Marrogani Se você gosta do 2&2 Vip Rose da Carolina Herrera, se joga nesse hidratante aqui Ele é um hidratante muito bom, muito potente É aquele hidratante, gente, que você pode passar só ele, que vai fixar muito na sua pele Ele é daqueles hidratantes super potentes que projetam, tá? Se você quiser só usar ele, você pode sim só usar ele que você vai ficar cheirando por aí maravilhosamente Porque ele é uma bombinha só o hidratante, então imagine o perfume É um hidratante que eu super recomendo Eu amo os hidratantes da Marrogani, eu sempre falo aqui pra vocês Porque eles são bem levinhos, sabe? Mas tem uma perfumação incrível Então esse Make Me Fever Rose é um dos queridinhos aqui da minha coleção Eu tenho até dó de usar ele, porque eu não quero que ele acabe de jeito nenhum Quando acabar, eu com certeza vou recomprar E se você gosta dessa vibe rosada e borbulhante do 2&2 Vip Rose, se joga Eles são muito parecidos Outro hidratante que eu tenho pra mostrar pra vocês é esse Elize tradicional aqui da O Boticário Ele é muito parecido com o Narciso Rodrigues For Horror Porém, eu acho ele mais adocicado, ok? O Narciso Rodrigues eu sinto algo muito almiscarado nele, sabe? Que dá aquela sensação de conforto, de bem-estar Aqui eu sinto um toquezinho adocicado Não é doce, é adocicado, sabe? É um floral adocicado e uma madeira de fundo que lembra muito, muito, muito Narciso Rodrigues Eu posso falar com propriedade pra vocês, porque eu tenho esse perfume aqui em casa E a combinação assim fica perfeita Perfeita, eu super recomendo pra vocês Porém, ele tem assim umas leves diferenças Mas se você tem esse perfume, se joga nesse hidratante aqui que é sucesso Outro hidratante que eu tenho pra mostrar pra vocês é esse Style Pleiassuris Eu não sei como se pronuncia direito esse hidratante aqui Mas é um hidratante da Marrogani É só você em qualquer loja da Marrogani Que eles vão te falar certinho Esse hidratante aqui, gente, ele é de mãos, tá? Mas ele é a cópia, a cópia do La Vie Belle da Lancome Então pra você que gosta dessa vibe de perfume Pra você que tem esse perfume na sua casa e não sabe com qual hidratante combinar Cara, se joga nesse hidratante aqui da Marrogani Porque ele é muito, muito bom mesmo Esse aqui é uma versão de mãos, tá? Mas essa linha aqui também tem hidratante corporal Tem perfume, eu acho que tem sabonete líquido também Então se você gosta dessa vibe do La Vie Belle da Lancome Se joga nesse hidratante aqui da Marrogani Porque a combinação fica perfeita Outro que eu quero comentar com vocês É esse Ameixa e Flor de Baunilha Da linha Todo Dia, da Natura É um hidratante, gente, que logo quando eu senti o cheiro Eu falei, cara, é muito, muito parecido com o Good Girl da Carolina Herrera Cara, muito parecido Eu também tenho o Good Girl aqui na minha casa Na verdade a maioria desses perfumes que eu tô citando pra vocês Eu tenho aqui na minha coleção Então assim, eu posso dizer realmente com propriedade pra vocês Que parece muito Esse hidratante, gente, ele fica perfeito combinado junto com o perfume Eu também uso com perfumes de outras marcas Que se inspiram no Good Girl e fica assim A combinação maravilhosa Então pra você que gosta desse perfume super bombado, né? Que todo mundo gosta muito É um perfumaço, o Good Girl da Carolina Herrera Se joga nesse hidratante aqui da Natura Porque a combinação também fica perfeita E eu super indico pra vocês Pra você que gosta do Lanterdi da Givenchy Que é um perfume também caríssimo Um perfume maravilhoso Com cheiro de uva, gente Que olha, cara, assim, arrasa quarteirões Se joga nesse Wild Free da Mahogany Porque eles também são muito parecidos Porém, eu sinto aqui nesse Wild Free Um toque assim Mais achicletado, sabe? Diferente do Lanterdi Que eu acho ele mais mulherão Esse aqui eu acho que vai pra um lado assim Mais frutadinho Um lado mais achicletado Devido com certeza a essa tuberosa que tem aqui Esse hidratante, gente Eu consigo combinar com vários, vários Vários perfumes que tem essa nota De uva, sabe? O Elia Secreto da Natura O Una Infinita Gente, fica uma combinação perfeita Então eu super indico esse hidratante aqui pra vocês também É um hidratante que vai na mesma vibe Do Make Me Fever Gold Porque eles projetam demais É um hidratante que depois que eu conheci Eu não abro de jeito nenhum Mão de ter ele aqui na minha coleção E eu também super indico pra vocês Outro que eu sou completamente apaixonada também Gente, que delícia esse hidratante Ele tem uma textura bem melenguinha assim, sabe? Bem gelatinosa, vamos dizer assim, sabe? Como se fosse um merengue É um hidratante que não é dos acetinados Como eu mostrei pra vocês o Elize Ele não tem a mesma textura do Elize Mas, gente, ele perfuma tanto 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 Que vocês não têm noção E esse hidratante aqui, gente Ele é a cópia do Coco Mademoiselle da Chanel Que é um perfume assim, minha filha Que você escolhe Você doa seus órgãos Ou você compra ele Brincadeira da par, gente É um perfume muito caro Extremamente sofisticado E esse hidratante E o perfume desse hidratante São muito parecidos com o Coco Mademoiselle da Chanel Então pra você que tem esse perfume aí Pra você que quer sentir ele Pra você que quer ter um cheirinho da Chanel Pagando um pouquinho mais barato Se joga nesse hidratante Também super recomendo pra vocês o perfume Porque é maravilhoso, gente Eu amo Amo demais O perfume dessa linha aqui Esse aqui eu adoro Eu de parfum Tá? Aqui diz que ele é um indulgente cream Ok? Só que é dessa linha Do Eu adoro Eu de parfum Tá bom? Então pra você, gente Que gosta dessa vibe Floral Levemente amadeirada Extremamente elegante Sofisticada Luz, poder, sedução Tudo que é de bom, minha filha Se joga nesse hidratante Porque ele é maravilhoso Outro também que eu quero indicar pra vocês A Mahogany, gente Assim, a maioria dos perfumes São inspirados Isso não podemos negar Em perfumes importados, tá? Perfumes que estão fazendo sucesso aí Então eu tenho bastante hidratante da Mahogany Pra recomendar pra vocês Pra vocês que querem, assim Hidratante que realmente parecem muito Se joga nos hidratantes da Mahogany Porque é uma marca que mais Parece, sabe? Que mais copia Fragranças super famosas Caríssimas E por exemplo Esse hidratante aqui Ele é inspirado no ídole da Lancome Que é um perfume que tá bombando aí Desde que lançou É um perfume que eu vejo várias e várias pessoas Fazendo como assinatura É um perfume que eu amo Eu já fiz um vídeo pra vocês Mostrando ele Falando que ele tem um cheiro de princesa E realmente tem Um cheiro floral, sabe? De rosas frescas Narcorrosa Eu também tenho adquirido esse hidratante aqui Esse aqui é o Hilde Rosé Da Mahogany Ele tem sim muito cheiro do ídole Porém Eu sinto ele mais fresco E mais esverdeado Tá? Mas gente Se você quiser combinar Cara Assim Ninguém vai perceber O pessoal vai perguntar assim Onde você comprou esse hidratante da ídole? Que eu não sei onde vende Você fala Hum... Comprei lá nos Estados Unidos Cara Se você gosta do ídole Se você tem um ídole aí na sua coleção Eu super indico esse hidratante aqui Porque eles são muito parecidos Ficam uma combinação maravilhosa Tá? E eu amo demais Outro hidratante que eu tenho aqui Pra mostrar pra vocês É esse Coffee Woman Seduction Da O Boticário Que ele é um hidratante, gente Que é a cópia A cópia Do Fantasy da Britney Spears Tá? O perfume também parece muito Porém o Fantasy da Britney Spears Eu acho ele um pouquinho mais adocicado Um perfume assim Mais patricinha Mais menininha O Coffee Ele tem essa notinha de café Que faz ele ficar um pouquinho mais adulto Então o hidratante também carrega um pouquinho Desse DNA Um pouco mais adulto Mas assim, gente Parece muito Eu também tenho o Fantasy aqui na minha casa Então assim Posso dizer Com toda certeza pra vocês Que lembra muito Eu faço A combinação Fica perfeita Também consigo combinar esse hidratante Com vários outros perfumes Aqui da minha coleção Pra você que gosta Do cheiro do Fantasy Pra você que tem o Fantasy Aí na sua casa E você não sabe Com qual hidratante combinar Se joga No Coffee Woman Seduction Da O Boticário E por último Mas não menos importante Quero indicar Esse Make Me Fever Gold Aqui da Marron Green Também Que é um hidratante, gente Que ele vai muito 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 Na vibe do Chloe É um hidratante Que ele puxa mais Pra um toque verde Logo na saída Mas depois de um tempinho Na pele Ele vai acalmando E vai ficando mais floral Então é um hidratante Pra você que tem o Chloe Aí na sua casa Ou pra você que tem Algum perfume inspirado No Chloe Ou pra você que quer Muito sentir o cheirinho Do Chloe Sabe Você pode com certeza Comprar esse hidratante Porque ele é maravilhoso Também Vai na mesma vibe Dos hidratantes da Marron Green Que são bem levinhos São bem liquidozinhos Mas tem uma perfumação Incrível Esse hidratante aqui Ele também vai naquela vibe Que projeta bastante Você pode usar só ele Que as pessoas vão sim Sentir que você tá cheirosa Que você tá perfumada Pra você que gosta do Chloe Cara Não perde tempo Compre esse hidratante aqui E mistura E depois volta aqui Pra me contar O que você achou Tá bom? E é isso gente Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá? Um super beijo carinhoso No coração de cada um de vocês Fiquem com Deus E até a próxima Tchau